E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 a top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir o vídeo Bravo demais, mano Não define freestyle, não define nada Mas quando a menorina é escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura que vai queimar seu botão Eu sou o meu toque na rima hoje que causa dor Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um manobral, eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou um manobral, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passei pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano, é mais entrevista Acha que é mais fácil, o menor preto ou um banquinho na revista Grabo demais, mano Eu sei como funciona, eu sei como eu movimento Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento Mas o corpo é só um fraco, enquanto é o quanto eu tenho Ele tá ganhando batalha do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês, é sumido, eu errei Isso que é vitimismo de verdade Pra baixar a cabeça quando o papo é freestyle, isso é gastidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que mano, eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pra Mas não esqueça, a queda é o primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Então, agora se repete Obrigado, mano Eu tô lá na minha casa, eu batalho no Frutalup Ei, montador se casa atrás Enquanto esse cara, você faz é o seguinte Pau no futuro live, eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena, bico com tudo, FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, você tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outra divisão, você tá cortando só no Frutalup É Frutalup, mas você tá pra cá E é por isso, você é Patrick Estrela do do Joga Fata E é por isso, você é um fator Tá, tem cor, ei Pode vir com isso, ó de um macho, um negrão Ae, me traz um cigarro, que eu dou um trago E se me der uma foto, rapaz Eu mato você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu terceiro É, eu falo besteira, mas o que ele se faz Já tinha uma traçada Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo num deserto Ei, pra você nem hip hop Você e o Bolsonaro, suas rimas com a cada vez Bravo demais, mano, muito bravo Tudo amassou nesse round, mano, bravo demais E é, você tá ligado Só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que não muda imaginário Ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram meu cabelo Eu tô andando só de trombestário Não roubaram meu cabelo Eu que roubei o seu Fez o papel, miscou na favela E logo esqueceu Não é Hilary Clinton Você nem viu Se é três espiãs, piãs Pode ser de pé, vereino Brava demais, mano, muito bravo Duplo a massa nesse round, mano Brava o problema, você não É por isso, mano, eu sempre devo seu serviço Mano, tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito, mano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando, te acompanha Tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você é meu amigo A temporada, você tá apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no torteiro Pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo chonga É pedir mensagem, então segue seu torpedo Tipo falado Eu tô pra vida Tudo tá mandando de Pusei gol Dime que Desse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal pra MC De aparência E tô vivo É, tô no quarentena Tipo a pena Eu sou o teu Da batalha ou da mitologia Mas você que é mito O boy não existe Enquanto eu sigo sendo lenda Fazendo minha correria Mas o que é isso, mano Você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop Amacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Brava Sabe que eu sei Que você vai bater falha Mas você se freca Mas você tá fluindo Estação do outro agora é quente Sabe que o seu rio seca Sabe que eu sou navegante Do sete mares É diferente Quem encontra você Estava nadando no interior Sabe que eu tava nadando Eu vou matar minha bitch Um rei que é fiada Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu não queria dar resposta Eu não queria dar resposta Eu não quero dar bitch Tipo de barco A cada porta Eu só posso Quando eu sou um monte de caminhada Quando eu preciso da carreira há muito tempo O rei encontro O rei de cima Não é o outro Eu sou nada Brabo demais E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver eu quero ver Sander Uh, 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 uh Então, mas sabe que eu vou cozinhar, traz meu atrapa aqui que hoje ele precisa de bolichar Ou você vai precisar de um chá, pra relaxar, eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco, agora é um look, mas o meu forno é o outro, meu lugar tá chato Vem, eu te falo como um prato, e quando eu sou rato, tiro um empalho, é meio a quatro É igual entre mim e se tu, tá bom, porque eu queria te melhorar, é pior que um bichão Vem, a gente não sai a mão do céu, mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu rito, eu não tenho ferro, mas eu fui aqui, não errei seu chico É o grito dos desesperados, é, da alma que nunca foram cansados, daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Braga demais, mano Se o assunto é perder, resolvi me aprimorar, porque hip hop eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar, o Rock Lee se esforçou, a Madara vai pro seu lugar Você é um mega palhão, hoje não tem perdão, se acaba de mostrar que tem revolução Hoje você não conta com a sorte, falou rei Jesus perdeu e virou um megazô Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade, eu que abri as luz e se lembrou pela metade Sem Rock Lee, nem Madara agora, você quer comparar Então, você fica puto, você só pode de um pante, me chame de Hokage, eu sou Naruto Pode ficar forte se for, lembra que o Ali é meu Abre o meu coco, você é indelinquente, abri o meu coco, injetei ideia na minha mente e seu pulpo Você vai falar que é o Naruto, pensamento com o Kuruto, fortifica a Deboru E Jesus é a ideia, que é manifestante, da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante Brabo demais, mano Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática vacilão, da aldeia que eu vi, não é anabolizante, é tricampeão Seu pulpo, essa batida, tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas Brabo demais, mano, muito grego E no mesmo ano de direita seletiva Ei, ei Não foi pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mentir Brabo demais, mano Dudu amassou nesse round, mano Fatality Grande tipo, muito grande XL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas É dentro do mundo Eu quero falar isso, é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima, mas desenrola Tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de buldogue Que eu sempre sou em sua testa Meu amor Tá acabando a energia Raciona Desligo o refletor Então Esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cast com LED Então Bravo demais, mano Muito bravo Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Bravo demais Então rapaziada Isso aqui foi o react das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo cara Em rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou E meu solo HD aqui